Olá amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutaco e eu venho antes do vídeo recomendar que vocês se inscrevam no canal Portal da Ascensão da nossa amada irmã Alessandra da família Plutaco. Eu vou deixar o link para vocês se inscreverem no primeiro comentário fixado deste vídeo. Então não deixe de lá, clicar, se inscrever e usufruir, desfrutar desses vídeos maravilhosos que ela está proporcionando a todos nós com mensagens preciosas para a nossa ascensão, para o nosso crescimento evolutivo, para chegarmos à nova terra. Não deixem de ir lá conferir. Muitas bênçãos, curtam o vídeo a seguir. Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutaco, e vamos direto para as importantes informações. Relatório do Arcanjo Miguel, sobre o progresso da paz mundial. Arcanjo Miguel, a paz mundial, está em um forte impulso para a frente, e um forte impulso para trás. E você vê isso, em muitas frentes, níveis e manifestações. Como já dissemos, repetidamente, paz mundial, paz global, paz universal, mas a paz planetária surge, quando os corações da humanidade, o coração coletivo, e o coração individual, anseiam pela paz. E quando digo paz, você sabe, mas vou enfatizar novamente, que não estou falando apenas sobre a ausência de batalhas. Estou falando sobre o profundo anseio, e a prática da paz, que, obviamente, inclui ações não agressivas de apoio, gentileza, amor, gentileza e força, bem como força de vontade. Nesta frente, em termos coletivos, entre a esmagadora maioria dos seres humanos, dado o caos do renascimento, dado o caos desse ano, mas, realmente o caos, dos últimos dois séculos, para não dizer mais, tem havido um desejo profundo de paz, não apenas o fim do caos, não apenas o fim do conflito armado, e quando digo conflito armado, também incluo o conflito econômico, porque é uma das maiores armas de todas. Os humanos, onde quer que vivam, chegaram a um lugar, onde existe uma aspiração coletiva e individual, por essa sensação de bem-estar. Não é apenas, mas certamente inclui, uma sensação de segurança e proteção, e não apenas de ser cuidado, mas também, a capacidade de cuidar uns dos outros. Agora, ainda existem, enquanto isso, vamos chamar de varredura final, aqueles que ainda desejam causar danos, em diferentes níveis, não importa. Sim, existem, e é baseado, como você bem sabe, nas inclinações do ego, ou uma inclinação parasita, de viver dos outros, e roubar sua energia. Sim, ainda existem alguns. Mas a grande maioria, diríamos 90% dos humanos, quer viver em paz, quer ser paz. Agora, a paz, como você sabe, vem, literalmente, de, mesmo que as definições sejam diferentes, não importa, ela vem de dentro, o único lugar de onde pode vir, a fonte, é o coração, a alma, o espírito, associado à ação. Portanto, no que diz respeito a essa progressão, da paz mundial, ela é, extraordinariamente, próxima. O retrocesso a que me referi, se deve a quem ainda se apega ao sistema da 3D, ao controle, ao caos, ao que eles percebem, ser as rédeas do poder. Eles vão machucar, danificar, destruir qualquer coisa, que ameace sua plataforma, que é uma plataforma baseada no denominador comum mais baixo, do que você considera ser antiga terceira dimensão. Assim, à medida que o desejo, e as ações coletivas pela paz, se desenvolviam, também crescia a resistência, e a recalcitrância, deste pequeno grupo. Porque, de certa forma, em seu ambiente, eles acreditam que estão lutando por sua vida, e lutam, porque para eles, a vida é o poder e o controle. Agora, é para ser derrotado? Grupo por grupo? Nação por nação? Sim é isso. Portanto, embora isso possa parecer uma grande reviravolta, e não é para negar, também há um tremendo progresso que foi feito. Anseia a paz, e a terão. Pois vocês são os criadores. Por Linda Dilon. A transformação para as dimensões superiores. Mensagem de Arcanjo Miguel. Sua transformação para as dimensões superiores, está em andamento, e seu corpo físico, está experimentando uma tremenda melhoria. Todas as células em seu corpo, sua estrutura de DNA, seu corpo emocional e mental, sua aura e seu sistema de chakras, recebem grandes quantidades de códigos de luz, para ajustá-lo, às frequências dimensionais mais elevadas. Muitos de vocês podem sentir tonturas, zumbidos nos ouvidos, taquicardia, fadiga e outros sintomas. Saiba que isso, é apenas temporário, até que o ajuste às frequências vibracionais mais elevadas, seja concluído. Quanto mais você relaxar, concentrando-se em respirações lentas e profundas, beber bastante água, tirar cochilos, e dormir o suficiente, mais fácil será para vocês esse processo. Quanto mais você resiste, mais fortes se tornam os sintomas. Queridos, saibam que tudo isso é uma coisa muito boa, e além de sua transformação física, os convidamos a se concentrar na abertura, para realidades dimensionais mais elevadas. Preste atenção aos bolsões de facilidade e fluxo, amor e alegria, paz e harmonia, pois isso lhe dá um vislumbre, da nova dimensão terrena. Concentre-se neles. Aproveite-os. Suas meditações, permitirão que você se conecte totalmente com a fonte, e perceba que você é uma extensão, e expressão da fonte. Com isso, vem a compreensão, de que você é de fato, o criador de sua realidade, e que ela está se tornando cada vez mais tangível para você. Saibam que está tudo bem, meus amados. Bem-vindo a casa. Caminhemos ao seu lado, a cada passo. Meus queridos, vocês são amados, além da medida. Sempre. Eu sou o Arcanjo Miguel e trago esta verdade para vocês. Por azara. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Muitas bênçãos e até a próxima. Muitas bênçãos e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri